Um gajo que dizia coisas engraçadas, como o Caraças, quando eu andava na turma de Ponte Lima e hoje, para lembrar esses momentos, minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas para o Sr. Fernando Rocha! Olha, palmas para o Fernando Rocha! Aí pensava que não era ele! E veio, hein? Palmas para o Fernando Rocha, porra! Ora bem, em primeiro lugar, quero agradecer muito ao Canário por o convite que me fizeste, não é para a festa, é que ao menos comi bebê, foi espetacular! E em segundo lugar, só quero informar a toda a gente que eu não canto nada! Aliás, no dia em que eu cantar e lançar um CD, vou lançar um CD com duas faixas! Já falei aí com o pessoal da Espacial e o Carlos Guilherme disse que sim! Palmas para a Espacial! Boa! Vou lançar um CD e eu a cantar, mas só tem duas faixas! Uma faixa é eu a cantar, a outra é pedir desculpa a quem cumprou o CD! Não, ao menos sou um nec... Vamos lá a isto! Espera aí, calma! É que eu acho que isto assim fica melhor! Fica! Ora isto! Parece um menino Nelinho! Pois é, pronto! Esbolzinho da Zandot! O Nelinho, o Nelinho na beira do Nandinho, o que é que tu querias? Vamos lá a ver! Olha! Desculpem qualquer coisinha e toca a andar! Olha aí! Amigo Fernando Rocha, és o homem de trabalho, mas há quem diga para aí que és um maroto, Porque carvalhos e até sobreiros, dão a madeira enxuta e aos que falam mal de mim! São uns bons filhos da portuguesa, tem-me cuidado com o que andais a dizer! Se alguém dizer mal de mim, também os mando... Fora com essa jeitinha, que nós somos uns tigrões, quem quiser pegar comigo, olha, que me pegue nos cordões e atacadores, para sapatos e gotas, se alguém pegar comigo, que me pegue na... Mentirosa é essa gente, sei eu e sabes tudo, quem não tem mais o que fazer, olha, pois que vá lá no... Cozido à portuguesa, é coisa de gente rica, estas meninas de agora gostam de comer na... Criadas à boa vida, desatinadas da mona, a maioria das moças rapam os pelos da... Cozalita de se virem, mas é um bocado esquisito, muitas mulheres já fazem, tatuagens perto do... E duresca ao cenário, isso são coisas da moda, mas é perigoso para o homem, quando vai dar uma foto... Fora lá com essa moda, que isso é uma grande treta, quem tem uma mulher dessas, mais vale tocar... Correnete em sax ao rote, e também num clarinete, mas também é perigoso, quem gosta de um bom... Ministraio da Gandarela, acabou a brincadeira, vê lá o que nós falámos, sem dizer nenhum... Aves, manilhas e truques, fazem parte do baralho, quem não gostou do que ouviu, também pode ir para cá... Para os amigos, termino, apelando às vossas almas, para o Fernando Rocha, quer uma salva de palmas... Para o Fernando Rocha, quer uma salva de palmas... Obrigado pelas palmas, obrigado pelo carinho... Desculpai qualquer coisinha, e palmas para o canarinho... Desculpai qualquer coisinha, e palmas para o canarinho... Piu, piu, piu... Piu, 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 piu... Foda-se... Olha aí um abraço ao Fernando... Piu... Piu... Piu,... Piu... Obrigado.